Do nada, a Laura decidiu comprar um hamster, gente. Ela vai comprar um hamster agora, lá no pet shop. E a gente tá indo lá com ela, eu e Maria. E aí ela tá indo dirigindo. Que cor vocês acham que vão ser? Eu tô pensando ainda, não sei nem... É galeguinho! Você vai pensar em um ou dois? Então, eu quero um laxinho, mas não sei ainda. O que vai ter, né? Não sei nem as cores que vão ter. É verdade, vamos ver o que vai ter lá. Ela tá em dúvida, na verdade, de hamster e porquinho da Índia? É. Sabe que o porquinho da Índia, gente, é maior, né? Acho que vocês já viram. Aí precisa de um lugar maior e tudo, e não sei se meus pais vão gostar da ideia, né? Então, por isso que eu pensei no hamster, que ele é bem pequenininho. E eu vou querer pegar ele assim, pequenininho, gente. Ele é muito fofinho. Então, a gente vai lá agora ver o que vai ter e como que eles vão ser. E já vai deixando sugestão de nomes pro hamster da Laura aqui nos comentários. As crianças que eu cuido... O menininho queria um peixe. Uma... Eu chamo a axolora, não sei em português. Ah, sei. É um peixe que parece uma... Estranho, é tipo... Tá moda, moda agora parece esse peixe. Parece uma largatixa, gente. Mas é um peixe. É engraçado. Só que aí, no final, ele queria esse peixe, mas no final acabou que comprou um hamster. É duas semanas atrás. Aí ontem eu fui cuidar dessas criancinhas. E eles me vieram com o peixinho. Mostrei a foto. Tá bem, vou pegar, gente. Pera aí. Abriu agora. Gente, olha que cotoquinho. Olha que fofuxo, gente. Muito fofo. Aí a Laura apaixonou e hoje virou pra mãe e falou assim... Mãe, mãe, tô indo comprar um hamster. A mãe dela não vai comprar hamster nenhum, não. Mas o pai dela deixou. Então ela tá indo por isso, né, Laura? Exato. Chegamos aqui, gente. Olha, pra você achar esse nome. Vamos lá perto. Vamos lá perto ver. Aí, ó. Pega um desse aqui, ó. Lagarto. Apelou! Apelou! Cadê? Gente, olha lá. Dwarf. Dwarf. Deixa eu ver. Você aqui é Dwarf, é... Anão. 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 Olha ali o peixinho, olha minha. Olha ali, gente. Que gracinha. Aqui, Laura. Aqui, Laura. Aqui, o menino. Que gracinha. Não, esses rabos são maus, não. Não, esse é o rato. Eu acho que você tinha que pegar desse daqui, ó. O furão. Esse é o furão. Olha aí, que top. É nada. É? Gente, quantos será que é isso aqui? Caraca, 400 dólares mesmo. Socorro. Olha lá. É um furãozinho. É muito fofinho. Gente, olha aí. Eles são fofas, mas eu tô com medo. Olha aí. Olha o rato. Esse é rato. Eu posso colocar, mãe. Eu gosto de colocar. Olha. Olha. Gente, Laura. Aquele ali é bem... Felinho. É rato mesmo. Quem que compra rato pra cuidar, será? Vamos ver se tem do lado de lá. Olha que grossinha. Tem dois aqui. É rato. Ele é rabão. É, porque a gente... Não? Vamos perguntar, né? Antes tinha dois furões, agora tem um só. Olha o cocô. Olha o cocô. Meu Deus, o cocô. É esse daqui. É esse mesmo? Mas será que tem? Deve ter, ó. Deve estar por aqui, ó. Eles ficam escondidos embaixo desses negócios. Ali, ó. Tá lá atrás. Lá atrás. E aí, dá pra ver? Não. Dá pra ver que ele tá embaixo do negócio de água, mas eu não tô vendo no vídeo também, não. Ali, gente. Tá vendo? Você mexendo bem ali, ó. Tá mexendo bem ali o negócio. Então vamos pedir pra moça. Ai, meu Deus. É assim, gente. Ó, gente. Até passarinho tem. Olha que fofinho. Muito cute. Agora a Laura precisa ver as coisinhas pra ele. Vai ter que comprar esse papel aqui amassado. Eu acho que deve ter pro lado de lá. Ó, aqui tem água. Potinho de água. A Laura viu uma caminha. Mas é na Amazon, a cama? É. Entendi. Ó, gente. O negócio da água. Mais água. Tem vários. Aí vai depender do... Ah, legal. Vai depender do tipo da casinha que você pegar. Eu acho que eu vou pegar farofa assim. Farofa? Finge. Não vai aparecer mais o ambiente natural? Não sei. Eu acho que vai ter que ver qual que é melhor pra ele. É, porque esse aqui realmente é grama. O outro é papel. Ou sei lá. E ó, tem... Nossa, esses aqui são muito grandes. Tem que ser tipo pequenininho assim. As minhas eram assim. Ou tipo assim. Ah, essa daqui tá fofinha. As minhas eram assim. Não, tipo, é porque ela tá fofinha. Porque tem várias coisas. Essa daqui é a melhor. Tem várias coisas. Essa daqui é a melhor, Laura. Chuta quanto que é essa daqui. Eu acho que é a mais legal. Assim. 89. Essa daqui, ó. Não. Não. Mais alto ou mais baixo? Mais alto. 129. 114. Aqui, ó. Provisória. Muito mercadozinho. Mas eu acho que esse daqui não é pra ele morar. Esse aqui é só pra ele brincar. Aqui, ó. Mas é grande isso, não é? Aqui. Não sei. Não sei. Se eu botar um negócio aqui na minha casa, minha mãe vai matar a amiga. Tem que saber se eu vou botar em cima da mesa. Porque sua mãe não quer, né? É mesmo dessa, que é com cores e outras. Cinza. Eu gostei dessa. Melhor do que essa azul, né? É. Eu quero que eu te mande um celular antes que me dê. É, vamos lá, vamos lá. Caraca, olha essa daqui. Muito top. Olha. Parque de diversões pro hamster. Adorei, ó. Gente, tem também como comprar os túneis, os brinquedinhos pra eles. Então a gente vai ver isso daqui a pouco também. A gente tá vindo aqui no caixa pra poder ver se eles pegam lá pra gente. Gente, a Laura tá em dúvida se ela compra essa casinha aqui que é na Amazon ou essa daqui. Essa daqui ela vem com esses brinquedinhos ali atrás. É que não é muito um brinquedo, né? Não, é só vem essa parte. Só tem o túnelzinho ali atrás. Aqui eu vou botar rodilho. Entendi. Aqui tem alguns brinquedinhos pra eles morderem. E aqui tem uns túnelzinhos, olha. Aí você meio que monta o túnel do jeito que você quer. Não. Olha aqui os túneis, você monta. Que legal. Aqui, tem essa daqui, ó. Também. É que ela é bem colorida. Nossa, mas era o meu quarto, né? É. A Laura tá querendo comprar uma agora e depois comprar a da Amazon, gente. Olha esse daqui. Pra eles pôr do outro daqui. Ah, essa daqui é legal. Essa daqui é legal, eu tô achando. É legal. Aham. Ai, só. E aí, precisa do papel aqui. Aqui. E do bichinho dela. Olha ele, ele, Laura. Mas enfim, e é isso aqui. Qual que você vai escolher? Acho que pode ser um pequeno. É, porque assim, não vai ser muito grande. E você não vai ter onde guardar um grandão assim. É verdade. Mas é isso, gente. Vamos esperar aqui. Mas esses aqui tão tão bonitinhos. Olha isso. Ele tava tão soninho, titia. Acordou? Oi, birudo. Você vai pegar um branco? Muito fofo. Eu acho só muito grande esse branco. Ah, só se for esse, é? Não. Nossa, é grande. Ah, eu não sei. Não, comprei esse. É verdade. Aí, gente. Olha a carinha dele. Peraí, deixa eu mostrar daqui. Ele tá viradinho. Sabe quanto que é um desse? 400 dólares. Sim, achei mó caro. Também? Mas olha que fofinho o narizinho dela. Vendeu o outro, porque tinha dois. Aqui tem uns passarinhos, gente. Os passarinhos... Eu tenho dovinha dos passarinhos. Olha aí. Ela canta o que tá falando. Hey, babu. Sing for me. Sing. Canta. Ué. Canta. Gente, ele não quer cantar. Deu errado, Zoe. Olha só. Esse aqui tá dormindo. Gente, ele tá dormindo. Olha o olho dele. Ele tá fechado. Ah, agora abriu. Eles estavam fechados. Aqui, ó. Gente. Hamster food. A gente podia pegar um carrinho, né? No caso. Mas, cara. Ó, essa é comidinha. Mas eu acho que tem que ser os dois. Isso aí é comida. O outro é tipo... Que seria, eu acho que tipo isso daqui, ó. É muito duro. É muito duro isso aqui. Aqui, ó. Não, é guinia pizza. Esses aqui, ó. Aqui, os treats. Mas não é isso que você tá falando, né? Eu acho que é tipo isso daqui, ó. Mas não é pra hamster também. Mas o que você tá falando é pra comer? Os meus crianças não é assim. Mas é que falam que ele tem que roer algo. Ficar roendo pra cortar o dente. Senão o dente fica muito grande. Entendi. É, eu tinha achado que isso aí funcionava. Treats for hamsters. Pronto. Que é bem duro. Olha aqui, tem até corn. Como que é? Milho. Esse também é pra hamster. Mas e a ração, Laura? Tem esse aqui. Esse é pra hamster. Vamos perguntar pra ele se que ele indica. Esse aqui. É, verdade. Tá bom, mas o cara não vem aí. Pois é. Pois é. Eu sim. Pois é. Pois é. Mas não admissiam, entendeu, gente? Olha que gracinha, gente. Esse aqui tá no bowl de comida comendo. É muito bigugo. A Maria quer um também, gente. Gente, olha ali, ó. O moço vai abrir. Ai, abre assim. Laura tá perguntando recomendação de comida. Não, eu vou comprar um grão. Olha lá, ele vai pegar. Vai atrás. Não, eu vou comprar um grão. E isso é com os pequenos que você pode ter, se você vai dar ao mesmo tempo, os grandes, eles têm que estar em casa. Não importa. Não importa. Ai, olha esse aqui. Que gracinha. Muito bonitinho. Ai, eu quero ver o meu. Ai, mamãe. É o de trás que eu quero. Ele tem um focinho mais branco. Aquele lá? É. Gente, ele tá com vergonha. Olha! 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 Ah, não! Esse aqui! Mamãe! Ele é muito grande! Ele tá bebendo água. Eu ainda vou te dar. A fofura. Olha lá, gente. Olha a minha cabeça. O da minha bendugui é daquele ali, ó. Olha ali. Gente, vai falando o nome. Ele parece um esquilo. Gente, esse parece um esquilo. Eu ia falar isso agora. Parece um esquilo. Parece muito um esquilo. Ele fica em pé. E o rabo não é tão feio. O rabo, ele é... Olha lá, ele fica em pé. Que legal. Graçado. Mas o da Laura é esse daqui. Eles gostam de ficar escondido. Eles gostam muito de ficar escondido, Laura. Olha, mamãe. Olha, mamãe. Eu nem tinha visto ele aquela hora que a gente veio. Olha que fofo. Oh, meu Deus. Oh, titinha. Olha, ele tá recomendando aqui as comidas. É ok para ele comer isso? Sim. A comida. Olha, gente. E quantas vezes a dia? Uma vez a dia? Uma vez a dia. Uma vez a dia. Gente, comentem aí o que vocês acham que a Laura deve levar. Esse bloquinho com letras, bloquinho colorido, ou tipo, isso aqui é um picolé. Eu acho que a gente ia levar o bloco de letrinha. Eu também acho. Achei o mais legal. Tá. Pega aí. Pega aí, então. Aí, esse aqui vai ser a comidinha dele. Ó, gente. Várias coisinhas. E ele disse que isso daqui é para comer, só que é tipo um treat. Como que é o nome? É tipo um petisquinho para eles. Uma coisa extra, sabe? E aí ele levou o hamsterzinho lá para frente, para a gente já já ir lá pagar. O furãozinho da titia, muito menino. E a Laura está checando os preços de tudo para ver se está com o mesmo preço do site, que se não ela compra no site, ao invés de comprar ali. Aqui, no caso. Ah, entendi. Então eles dão tipo um desconto, entre aspas. Oito. Boa. De dois em dois, galera. De dois em dois dá dez. Ou não. Dois vezes cinco. Se cinco coisas tiver dois de desconto, dá dez. Ó, gente. Então, vamos lá. A Laurinha pegou essa bolinha aqui. Parece que é só metade da bolinha. O meu adorava. O meu adorava. Acho que essa é. Não. Ah, tem duas. Entendi. Elas estão tipo dentro. O meu adorava. É isso. Aquele ali. A comidinha. Então é um negócio para ele mastigar. Comidinha. A caminha para ele deitar em cima. E essa casinha aqui. E ele está ali dentro. No carro a gente mostra, né? Agora a gente só está com medo dele morder a gente. Porque o moço disse que ele morde. É o mesmo jeito. A Laurinha disse que o do pessoal que ela cuida não morde. Estou mordendo bem mole, gente. Estou mordendo. Então, vamos ver. Mas ele é muito fechado. Estou bem molinha, assim. Sei. Acho que deve depender da raça também. Não sei. É, pode ser sorte também, né? De pegar um mais calminho. Gente, grilo. Olha aqui. Grilo. Laura, quer comer uns grilos? Não. Deixa eu ver a gente que sei. Que top. É para dar para a lagartixazinha. Não sei o que é isso. E como que a pessoa pega esse aqui na mão para dar para o lagartixazinha? Boa pergunta. Eu não sei, não. Que nojo. Pegamos tudo, galera. O que eu mostrei? A sequalinha. Agora, a gente vai no carro ver o bichinho. Ai, que bidubo. Que cor vocês acham? Ai, já mostrou. Mostrou. É só que tinha uma cor, né? É verdade, né? Mas é isso aí, gente. Vamos mostrar ele. Vamos, talvez, tentar pegar ele. Imagina ele faz cocô na nossa... Ai, isso é tão belezura. Gente, a gente vai abrir aqui. Vamos ver o penduquinho. Caraca. Oi, mamãe. Oi, seu cachorrinho. Oi. Vai lá, que você vai te morder. Não vai. Ele não morde, gente, sem certeza. Morde, gente. Não. Morde. Eu acho que é morde. Não me mordeu a Ginger. Cuidado para ele não sair, que é impossível de cantar esse beijo. Ai, que penduquinho. Que molinho. Que susto. Mano. Gente, que bom vídeo, tia. Ai, eu adorei a cor dele. Com esse fuchinho branquinho. Bota a mão aqui, ó, para ele cheirar, Miss Girl. Eu vou te dar uma foto de você. Meu chiquinho. Ele vai sair? Vai não, gente. Uma coisa que eu sei que o que eles fazem, quando eles se sentem ameaçados, eles viram de barriga para cima. Tá vindo de morto, né? Não, não sei. Vou falar alguns nomes, ele é macho, menino. Vou falar alguns nomes que estão na minha cabeça, assim. Gente, eu quero o nome de gente, porque eu acho super engraçado. Tipo, a Bruna, enfim. Ó, Chico, acho o nome fofinho. Fred, acho engraçado. Roberto, é um nome super engraçado. Roberto. Ó, Roberto. E ele é pequenininho, deve ser muito engraçado chamar ele de Roberto. Minha, se ele fazer xixi ou cocô, aí eu vou te bater. Não, vai fazer xixi ou cocô nela. Não, pode cair no banco. É, vamos lá. Hum, deixa eu ver. José. José? Não, ele fez assim, ó. José, acho super engraçado. José. Gente, comentem aí, então. Nome de pessoa, tipo, que fica meio engraçado em bicho. Em um bicho pequenininho. Uma história engraçada, tipo assim, um dia eu vou contar alguma história, não sei o que, que o Juliano foi fazer não sei o que e ele caiu. Quem é Juliano? Meu Roberto. Roberto. Roberto, eu acho Roberto legal. Coloque aí nos comentários, gente, o que vocês acham? Deu um nome engraçado. Gente. Ah, não. Não suja, não suja. Suja, amiga. Ele é uma espécie de rato. Gente, ela pegou no cocô. Não, não. Claro, claro que eu peguei. Ele cagou. Vocês vão ver muito dança. Não bota, não bota. Marissa, se a gente tiver no meu banco. Fez no banco, tá, Laura? Não, não tem pezema. Ele fez no banco. Não, vai, cara. Não, mas tá vendo o banco. Não é? Gente, chegamos. Meu Deus. Os pais da Laura. Tia, olha que gracinha. Tia, olha que gracinha. Oi, Tietinho. Cuidado com a imarte, hein? Não, Marte não. Gente, é muito pitivo. Já vai botando o prato, já, já. É muito fofinho. Macho, é fio? Macho. Ai, senhor. Que Kate. A Kate, gente. Almoço Seu almoço aí, ó, Kate Tadinha Gostou, tio? Achou fofinho? Vai lá, filho, vê É seu É seu Presente de Natal, aniversário, ano novo Que pedico De pijama e avental, papinha Não é bonitinho? É muito fofo Ó, ele assustou também Ele deu uma patada nele Gente, eles botaram o hamster na bolinha Vai Anda, vem neném, vem neném Vem cá A Kate É um amigo Ela tá rodando? Tem que pôr o nome dele de Mickey Quem é a Kate? Tem pôr de Jerry Aí, é assim É assim É assim É só ele andar, gente Aí Uhul Anda Gente, ele tá andando pra mim Calma, vou Vem pra lá Ó, ó Oi Eu tenho duas Mickey e o Remy Remy Oi, Kate Remy Oi, Ketinha Remy é o Atila da Toei Nossa, a minha Remy, aqui ó Aqui ó É do Lucas, esse bichinho? É É, meu Foi assim que comecei o papai O Lucas da Antônia é um bichinho Ó lá, ele adorou Pega a Leona Oh, Kate Pega a Kate Cadê a Leona? Olha aí Ele não vai conseguir subir aqui Vai, vai, neném Eita, eita, eita Ó Vai, gente Vai, tá Vai, vai, vai Vai, vai A Leona, a Leona Ela não viu ainda A Leona não viu ainda Leona, olha ali, ó Aqui, Leona Que isso, Leona? Que que é? Ela com medo Que bonitinho Gente, que fofo Vem Eita Ah, adorei Vem aqui, vem Vem cá, Tietinha Oiê Oiê Vamos lá na sua casinha Gente, ele corre mó rápido, né? Ele vai muito rápido Gente, o Lucas vai deixar o hamster no quarto dele Hum, ele caga É cago? Não, ele caga muito Ele caga muito Não, não sabe a quantidade Mas é muito minúsculo Mas não sabe a quantidade A Maria pegou ali no carro Ela fez assim, ó Ih, aqui, ó Ele cagou Pegou o cocô Peguei o cocô Gente, é isso Ele vai muito rápido Oiê Oi, Tietinha Olha o vô babão, gente Olha o vô babão Um gatinho perfeito É Olha ele Laura tá abrindo tudo Olha, gente Eita Neném Essa é a base, por sure Tá Isso aqui eu acho que vai Nossa, senhora Tá triste Enfim, gente Gente, ela é uma Vamos ver Ela não tá vendo Ai, viu? Tá com medo agora Ela tá meio, tipo Achando estranho Gente, ela é muito medrosa Ela comeria Eu acho Eu acho Porque a gente não é de brincar Não A Mel comeria A Mel? Certeza A Mel não dava nem Eu tô lendo o negócio Não é de perder o bicho Deram o nariz com o nariz Olha o direita Ela passa e... Ah, tá aberto? A Laura aqui, ó Gente, olha aí A Mel não tem nem de amor, né É, não Olha a Laura, olha a Laura E de mamãe? Um conto das irmãs Mas a Kate, acho que ela ia Talvez querer avançar Mas a Kate não dá Porque a Kate não brinca Entendi É amiguinha, né? Olha aqui Ela tá meio, tipo... Ela não tá com medo Ela não, mas ela tá tremendo toda Tá, galera Conseguimos aqui a primeira coisa Agora esse negocinho de água aqui Fica aqui, ó Peraí Ah, tá Isso aqui é o lock Eu sei que fica assim E isso aqui, aqui Pra segurar Ele disse que sai sangue O moço lá do... Do pet shop Se ele morder, sai sangue Já bota água, né, Laura? É, né Vamos montar, calma aí Vamos ver Como é que você botou, amiga? Eu botei por baixo Tipo... Ah, tá Isso Aí Ficou Agora eu tenho que montar Esses negocinhos Ó, agora tá falando Esse daqui É, a bolinha, né Uhum Que fica onde? H e o I O que é o I? H e I ali, ó Do connector clip Isso aí É isso Acho que é Isso aqui é o que eu sei que é desse lado aqui Ou do outro Tanto faz Ah, é bem fácil de encaixar isso aqui, viu? Aqui Ah, tá Ótimo Já encaixou É... Precisa da tampa? Ou não? Pra botar isso daí? A tampa, Laura Isso aqui, ó Olha o que aí, maluco Isso não tá arremendo não Isso daqui Como é que eu vou conectar isso daqui? Por fora, Laura Uma por fora Mas... Ah, é melhor aqui, não? É melhor aqui Não, não, não Porque aqui é a porta Oito É porque atrás Isso Qual a altura? Assim? Acho que sim É porque vai ter aquele papelzinho embaixo, né Então vai tá mais fluffzinho Acho que aí Aqui? Aham Aqui É Pera, será que vai... Oi, será? Não Peraí, vai Boa Só isso? Não sei E isso aqui? Acho que não ficava pra fora assim, não Ficava É, galera Não sabemos como faz Eu acho que não, Laura Acho que é só isso daqui, ó Na verdade, não, né Não tem aonde encaixar isso Difícil Gente, as dogs estão com ciúmes Mas olha só Como a gente fez Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Não, vamos Ok Vai ficar do contrário a bola Não Mas não tem como Não tem como É aí mesmo que fica Mas, Laura Agora que a gente sabe botar isso daqui A gente pode revirar O cocôzinho Tá vendo? Ele também pegou na mão Vamos virar então Ó, gente Agora foi Não, não, não Aí esse daqui é desse lado Porque ele sobe aqui pra cima Nesse escorrega, entendeu? E esse daí Não, esse aí pode deixar aí, Laura Esse daqui que é pra cá, ó Não, amigo, o túnel Ah, tá Entendi É verdade Peraí, então Daí o azulzinho Por que que serve isso aí? Isso aqui, ó Isso aí é pra Ele subir e brincar Deixa eu botar mais ali Ó, gente A gente já acabou aqui Vou fazer um tour pela casinha dele, gente Agora Aqui em cima Tem Aqui é fechadinho Eu acho que eu só não fechei direito aqui Mas aqui tem um negocinho pra ele ficar aqui Aí a gente colocou O papelzinho Um negocinho pra ele comer A rodinha dele Pra brincar Aí ali tem a água E aqui tem um Qual é o nome? Qual é o nome disso aqui? Túnel Túnel pra ele passar Ele passa ali? Passa Bota ele aqui Bota ele aqui em cima, Lúcia É, bota aí Vamos ver se ele passa pelo túnel Vai, neném, pra sua casinha Ai, que puro Quero ver se ele passa pelo túnel Eu quero muito ver Vai no túnel, neném Vai passar, vai passar Passou Passou Será que tá preso? Não Não Nossa Ai, que neném Deixa eu botar Mas agora como que sobe? Acho que sobe é mais difícil É hamster Hamster Aqui, ele vindo aqui Vai na sua rodinha, neném Vai na rodinha Nossa, que casinha Invocada que ele tem Vai na casinha Gente, tem como, tipo, reformar isso daqui, ó Fazer, tipo, ficar grandão Acho que ele precisa do irmão, Laura Oi? Acho que ele precisa do irmão Eu tenho que comprar Não, eu tinha que ter comprado hoje É? Junto com ele, senão eles são muito territoriais Vai lá, nossa Não, tipo, acho que até amanhã não vai ter problema Mas, tipo, se... Ah, tem isso aqui também, ó Aqui tem como prender, ó, Laura Ele roi comida também, mas ele roi brinquedo A leão Ela tá se cagando Pera aí, Miss Girl Cadê ele? Ajuda aqui, tira aqui Pra quê? Pra gente poder ver ele aqui, ó Na rodinha Assim, só assim Ele sobe por aqui, né, com certeza Sobe É isso que eu queria ver Ele tá bebendo água Não Eu queria ver ele rolando Aqui, né, aqui, assim, aqui, ó Laura Tá vazando água Tá vazando água Como assim tá vazando água? Aí Aqui, ele Ele quer se esconder Pera aí Tá querendo se esconder Deixa eu botar ele lá Vem cá, neném Aqui, ó Ai, pera Aqui, biduco Aqui, ó Ô Gente, ele é muito molengo Não, é que ele é muito molengo Eu tô com o moicinho também Bota ele lá, Lucas Tá difícil aí também, Lucas? Gente, faz aí Vai fazer um pouquinho Sobe aqui, ó Tá apertando, gente Por que ele tava vazando água? Eu tava apertando a bagaça Tá vazando Não, agora não tá, não Ele não fez faculdade de hamster Vamos dar o brinquedo Bebe aí, sua aguinha Bebe, deixa uma aguinha Que foi, Leona? Que foi, hein? Bota todos? Não, né? Bota uns três É, bota três Bota quatro Número quatro Bota aqui assim, ó No cantinho Ah, um em cada canto Só esse em cima Botou em cima E agora a comida, ô, Laura Aí, gente Gracinha Ó lá, ele tá Tá roendo Não Vamos ver se ele vai roer aquele ali Seu brinquedinho, neném Aqui, ó Brinca com o brinquedo Brinca com o brinquedo Tem girassol, pai Vai comer Vem, papá É, ele disse que sempre tem que ter comida Não pode Vai, papá Deixa eu botar ele lá pra ver se ele come Aí, ele foi, ele foi Ah, tá comendo Tá comendo Gente, que fofinho, sério Você desce ele no seu quarto E eu gozei toda vez que você Gira que tem prazer Tira ele Olá, mamãe Gente, olha a leona Pai Gente, olha isso aqui Ele tá, tipo, escalando o negócio Ele tava com fome, tadinho Gente, acharam um lugar pro ratinho ficar Eles quiseram o nome de Remy agora Porque é o nome do Ratatouille, né Ai, olha lá Que bem Eu só deixo aqui porque também tem o que Aí, ó Pronto Perfeito Caixinha, titia Gente, tá na cama aqui do Lucas Olha que fofinho Bota ele pra lá Bota Vai Oi, mamãe Ele me pegou essa boca Ai Cuidado, Lucas, que ele cair de moto Ai Olha que fofinho Olha que fofinho Gente, vai pra lá Do bichinho Ai, que pendugo Oi, neném Oi, titia Olá, tchau Você não cai da cama, não Só ele Vai lá, mamãe Vem cá Vem cá Vem essa camisa, mesmo Ai, não Gente, meu Ai, olha Ele gostou Vai dar uma mordidona na orelha dele Ai, quero ver o chico Tá zoninho Ai, deixa eu colocar aqui também Nossa, gostei Coloca ela na cabeça Olha que bonitinho Quando ele andar pra cá Vira a cabeça Vem continuar andando Bota o cabelo assim pro lado Calma, Valdei Ai Ai, titia Ai Ele vai roer o cabelo, não? Oi, vindo Ele já fez xixi? Calma aí, miss girl Nossa, senhora Calma, água Enroscou no cabelo Vai, titia É gostosinha, né, Andando E ele come Muito fofo Não dá vontade de apertar, gente Dá vontade de morder, né, Laura Não passa nada na cabeça dele Gente Ele só quer andar Calma, olha O cara falou que ele só come Come e faz xixi e cocô Só A próxima aquisição, gente, dele Olha que bonitinho, titia Gostou, tia? Só vem Olha aí, Lu Que fofinho Gente, olha A gente fez um brinquedinho novo Pra ele Tão fofinho, titia Gente, ele tá indo na rodinha Olha lá Que gracinha Gente, que fofo Nossa, ele vai muito rápido, gente Tá correndo até agora Tá correndo até agora Corre, titia Leona Tá correndo até agora, Lucas Gente, a Leona não parou de latir Ele gostou Ele gostou Olha lá É porque ele não podia correr na cama E agora ele tá correndo aqui Na rodinha Gente, olha aí Ele pega na mão e vai comendo Ele é um brinquedo Ele é um brinquedo Ele é um brinquedo Não sei, é um brinquedo Que gracinha Ah, ele é noturno É Tá ouvindo Gente, vai Imagina Ó, vamos escutar Imagina Melhor do que aquela chuva Que a Maria dorme A Leona Pediu o colo pra mim Pela primeira vez Olha que boquinha Gente, já passou um tempo E a Leona não para De latir Eita Gente, você assustou, titia Aí, ó Vai, me escuro Olha aqui, penduco, gente Daqui a pouco vai fazer cocôzinho aqui Se a mãe da Laura ficar sabendo Ela mata o bichinho Gente, vamos ver O pai da Laura vendo Aquele negocinho Olha aí, tio O chinelinho O gatinho Olha ele Dá pra subir os vermelhos, filho Cadê? Fugiu Olha lá Pega ele num buraco aí Pega ele Ai, que susto Cadê? Pega ele Cadê? 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 Mano A Leona Não para de latir Ei Ele é amigo seu agora E a Kate tá aqui, ó Vais e amor É isso Bem vibes Olha aí A cara dela A Kate tá tipo Meu Foda-se Esse rato Esse rato perto de mim Gente Eita No braço dele Laura, 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 Laura Pega Laura Ele vai cair? Ele vai cair, Didi Ele é louco o suficiente O Lucas tá bravo agora Não, olha aí, ó No braço do Lucas Gente, Laurinha está ali Mas elas estão indo embora E é isso aí Vocês gostaram do hamster Gente, eu amei ele Tão fofinho Ai, que susto A businha da Laura parece de caminhão Mas é isso aí Um beijo pra vocês, gente E até aí o próximo vídeo Tchau Tchau